O universo no umbigo não há, o que vai te melhor Não há nada por dentro que não seja do lado de fora Expectativa do interessante modo, forte força faz falta Pra te proteger de você, sem você saber porquê A sobriedade promove loucuras instantâneas E o medo aconselhou, se joguem mais vezes no abismo O que pode haver de mais lucido que eu Em dias azuis, pessoas translúcidas Pra onde você vai quando a vida chega? Pra onde você vai quando a vida chama? Pra onde você vai quando a vida chega? Pra onde você vai quando a vida chama? Chega Chega A vida Chega 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 Obrigado.